Pedro, eu vou te dar uma advertência, Pedro, você começou a gravar antes da hora. É, eu vou dar uma advertência pro Pedro, porque ele tá gravando antes e a gente vai autorizar ele a gravar, entendeu? Vou te dar uma advertência porque eu adverto. Pessoal, esse vídeo aqui dando dicas. Como pelo reclamar das dicas do Patife aí, nós chamamos um profissional aí, Castanhari, para dar as melhores dicas que você já viu. Do que vocês querem dicas? Dicas de BF, dicas de BF. A primeira dica do BF é simples, não morra. Pô, essa é boa. Essa é boa, essa é boa. Caralho. É, eu acabei de matar um aqui, ó. Porra, eu nem nasci ainda esse dia da puta, me espera. Eu não matei. Eu não consegui seguir essa dica não, mano. Eu tô de arminha nova aqui, eu tô de arminha. Ah, do jeito de ping, eu tô atirando certinho, no meio do cara não dava dano. Esse sou eu apertando o Q pra dar lean pra esquerda. Eita porra. A arminha aqui é bem violenta, cuzão, atira pra caralho. Nossa, e essa chuva aqui não dá pra ver nada. É, é, porra. Legal, pessoal. Dá like aí no vídeo que não dá pra enxergar nada. E eu que atirei num corpo porque a capa dele tava voando. Nossa senhora, batei mais um só no hipfire, cuzão. Tô com um de vida. Tô com um de vida. Nossa, você entra no negócio e continua tudo embaçado, mano. Você é louco. Ah, não. Que mentira. Tá todo mundo lá dentro, hein. Todo mundo lá dentro. Lá de baixo. É, eu tô ligado. Eu tô do lado deles, mas eu tô sem vida nenhuma, velho. Tá dando desespero isso aqui. Ô, louco, eu dei 90 no filho da puta. A mãozinha, a mãozinha. Tem aqui, ó. Tem aqui, aí. Ah, não. Ai, caralho, cuidado, Pedro. Morreu. Ai, eu joguei uma bomba aqui. Socorro. Coloca a máscara, Pati. Coloquei, calma. Calma. Ah, dei dano no maluco, mas não matei, velho. Cadê ele? Cadê ele? Passou pra esquerda aqui. Passou pra esquerda aqui. Ele saiu, ele saiu. Vou fechar, foda-se. Vai entrar ninguém, porra. Porra. Passou essa máscara do caralho. Ai, 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 ai. Caralho, nem vi de onde tomei tiro, mano. Nossa, eu matei ele, mas demorei, Pati. Putz, foi mal. Não tem médico, né? Porra, Castanhari, cadê você, querido? Eu tô aqui matando geral. Salvando todos os inimigos, porra. Tô matando todo mundo. Eu tô matando todo mundo. Ah, quase matei isso, filho da puta. Eu tô vindo das porra dos tiros que eu não tô vendo. Nossa, esse double kill aqui, mano. Cê é louco. Cê é louco. E tinha um médico escondido embaixo da escada a reviver os dois. Muito bom. Tem coisa que só... Ah, filha da puta. Enfiou uma baioneta no meu cu, velho. Rasgou meu intestino delgado inteiro. Delícia. Eu queria falar que, graças aos comentários das pessoas no vídeo do Fatifi, falando que meu microfone era uma bosta... É sério? No meu vídeo, o pessoal comentou isso aí? Castelli, tem que... Castelli é rico e não tem dinheiro pra comprar um headset bom, um da Sennheiser. Aquele lá. Não, não é aquele, mas é um da Sennheiser, que é bacaninha. Castanhari, cê precisa comprar um microfone condensador, que aí sua voz vai ficar sem só, entendeu? Mas ele tem. Eu tenho condensador, mas é que é ruim jogar com condensador, porque eu vou ter que ficar me inclinando, igual uma filha que tá louca. Ah, mano, eu morri aqui, time. Alguém me mata, cara. Castanhari, eu acredito em você. Eu não tô vendo nada. Tem aqueles tripés que você coloca no nariz, assim, tá ligado? Aí você coloca um tripé ao contrário no seu nariz. Porra. Melhor guarda de áudio do Brasil. Ai, nossa, tem um Juggers chegando aí. Tem um Juggers chegando aí embaixo, vai cair todo mundo. Ah, Juggers? Really? É o da pequenininha, é o bom. Me comeu, me comeu, me comeu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Joga gás, mano. Ele não tem bagulho de gás, não. Oh, gás. Oh, gás. Joguei uma granada muito merda aqui agora. Isso é eu morrendo no gás, velho, que era pra matar o Juggers. Ó, os caras todos excitados. Nossa. Pô, ele foi embora, velho. Eu disparei uma rajada de tiro nele, joguei uma granada. Pô, troquei no meu gás aí na principal, mano. Acho que era eu, hein. Oh, gás. A bala comendo aqui. A gente tá ganhando, hein, queridos. Vamos lá. Acho que esse Juggers decidiu que ficar fora era mais legal. Acho que já mataram ele. Sim, já mataram. Eita porra, uma snipada estourou aqui no meu peito, velho. Esse é onde é que eu tô no mapa. Ó, tem cara, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Juggers tá dentro. Matei. Matei ele, será? Acho que eu matei ele, mano. Não, ele tá, esse é o que tava atrás do Juggers que você matou. É ele ali? Não, é... É Black Mirror, a série que você falou pra assistir? É. É. Netflix. Boa demais. Você viu toda já que eu tive? Não, eu tô longe, filho. Mas eu tô curtindo, eu tô aí saboreando a série. Saborear, né? Eu vou saborear uma enquanto eu janto aqui. De novo, sério? Caralho, vai tomar no seu cu, velho. Pode ser doer, mano. É como... E ele comprou um tal de um bife parmigiano ali que ele já comeu 83kg. É, uma infinita pô do bife. Eu vou comprar no outro lugar também. É, eu vou pra ele só comer parmigiano, vai tomar no cu, velho. Nunca vi. Um parmigiano aqui, mano, te mata. Você não come mais nada por uma semana. Eu tava lá no respaldo dos caras, né? Divertando com os malucos. Cara, meu crouch tá com um X, velho. Tem alguma coisa errada nessa porra. Estou indo pelo mato, estou indo pelo mato aqui. Ah, porra, como assim você é na área de combate? Tô vendo que tem um cara aqui, velho. Tô vendo que tem um cara aqui. Cadê você, amigão? Ah, tem um cara ali, ó. Ali nas montanhas, ali, ó. Ah, como assim, velho? Eu pensei que eles não tinham me visto. Vacilei. Que merda. Os caras estão tudo lá na gramadinha com... Com sniper. Acho que eu vou manter essa arinha aqui só porque eu gostei dela. Como é que é o nome dessa porra aqui, velho? Ah, desgraçada. Dois caras embaixo, dois caras embaixo aí, em voz de vocês. M1918 automática. Maneira, maneira, legal, a armita. La armita. Eita, porra! Sou aqui o Adão Tula de Doja. Opa, volta a parada do jogo aqui, beleza. Vamos sair da área do jogo, volta a parada do jogo. Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. O suporte, ele enche só a munição ou enche a granada e a escurra também? Granada, munição e a escurra também. Nossa, agora que tadia fica tão melhor. É, o jogo fica bonito, né? Pra que, pra que defeitos ambientes? Ninguém liga pra tempestades de areia. Porque ele vai mudar de personagem, mano. Mas eu não vou não, vou manter isso aqui. Vai pegar o que? A Shakira? É, adoro jogar com a Shakira. O cara atira em você e se rebola na bala dele. Ah, mano. Nossa, tinha um três. Tem três de sniper mirado ali, isso é louco. Lá na graminha, não é? É, lá fora, no depósito de armas lá fora. É, eles tão num cantinho do mapa, lá tentando pescar sem morrer. Mas tão tudo lá, filha da puta. Não, não, então fica dando castaninha aqui, como é que eles não. Um por um aqui, né? Dá subidinha pro castelo. Sim, eu tô aqui. Tá todo mundo naquela graminha lá. Não tô conseguindo me acostumar a dar crouch com x, eu não sei. Todo mundo morrendo pra ele, os caras vão virar, mano. É. Mano, eu não aguento mais esses snipers lá, vamos lá. Eu tentei lá duas vezes, velho, mas toda hora eles me pegam, senão fica com as caras, né? Não, não, é, tem uma galera, tudo de sniper. Tem que ir ao gutter, a gente tem que pegar um bom sniper aí pra comer os caras, velho. Bom, você pediu um bom sniper? Cheguei. Eu preciso de vida, mano. Matei quatro malucos aqui, mano. Eu vou lá tentar pegar esse jug. Hum, tem um batendo aqui, ó. Eu spawnei e tinha um sniper olhando pra mim. Aí ficou feia a coisa. Aí o respawn ficou maneiro. O cara do outro lado, atrás, atrás, atrás. Peguei o jug, peguei o jug. Ai, caralho, eu pensei que era você, velho. Caralho, eu colei no maluco. Eu simplesmente ignorei ele. Ele colou a 12 em mim e me cumpriu. Tem um cara dentro, queridos. Puta que merda, vai, Drizinho. Vamos confiar nessa virada aí com você, velho. Será que a gente tá ganhando, né? Mas tá por bem pouco. É, só o Varane morrer pros caras de sniper lá, mano. Ai, Drizinho, Drizinho, Drizinho. Matei. Aonde? Matei, matei. Pensei que ele ia me matar porque ele tava de 12, filha da puta. Peguei mais um que tava subindo. Deve ter mais. Normalmente não vem só um, assim. Caralho, mano. Esse jogo direto, você olha pra alguma coisa e você não sabe se é seu ou se é esse cara. Caralho, mano. Eu dou um tiro de 12 no pescoço do cara, o cara não morre, mano. Não. O pescoço não mata não, tem que ser no crânio. Pô, mas dei na garganta. Como é que o cara vai sobreviver? Posso, tá todo mundo aqui, mano. Aonde? Aqui em cima. Aqui aonde, Pedrinho? Onde tem o Castanhari aqui. No topo da torre? É. Pera, tem o meu HE aí, vamo ver. Então o Diego é que me HE no split, mano. Ah, não, não acredito. O cara tava de 12, mano. Ele virou e me deu um só. Não, não tem ninguém em topo da torre, não, mano. O cara tava atirando. Não é em topo da torre, não. Ah, tinha um, tinha um. Eu peço de uma cara. No Castanhari do lado, todo mundo marcado. Nossa. Tem muito cara no morrinho lá. Nossa, mas eu dei um agora. É que jogar de sniper com esse ping é muito denso. Tem que ser muito, não ficar muito parado. Ai, que baluco rabudo. Caralho, que arma maneiraça essa aqui, velho. É uma sniper sem mira que dá um tiro em qualquer lugar e mata, mano. Ah, tomei. Tem médico aqui? Hum, filha da puta. Ó, os caras tão tudo naquele morrinho de grama comendo a gente aqui na torre, velho. É. É isso que tá rolando. Tá tenso. Pô, queria saber que sniper é esse. Nossa, time, olha esse feed, mano. Vai com calma, velho. Peguei três ali de cima. Ah, entrou um cara, entrou um cara, entrou um cara. Aê, que você atrasou a gente. Gente, eu tô de sniper. Ah, morri, mano. Os caras ignoraram minha cão. Pô, a castanha. Tem quatro caras entrando na torre aí por baixo. Tem quatro caras entrando na torre aí por baixo. Drizzy, tá de jugger? Ah, entrou, Drizzy. Mais um pela portinha. Oh, meu Deus do céu. Nossa, Drizzy, matou demais seu filho de uma puta. Tem cara atrás de você, cuidado. Eu matei já, os dois também. Ah, filha da mãe. Os caras tão na graminha lá ainda. Nossa, o Drizzy de jugger tá destruindo os caras também. Nossa, o Drizzy comeu com farinhas, maluco. Tentar pegar uns idiota naquela graminha lá pra mais três. Tem skill só, gente. Segure aí, segure aí. Aqui é easy. Pô, mais um só. Ninguém na graminha. Ah, vi um cara na graminha lá. Aqui, aqui, aqui. Ah, garoto! Não, foi boa, foi boa. Caralho, se você gostou, deixa o seu like aí. Que tem dame aqui, tá combo. Olha, 100, 93, caralho! Pô, quase, hein? Pena que o Patife não representou o cenário aí, mas ele é bom. Toma no teu cu, filha da puta. Dei várias dicas boas. Deixa eu like, caralho. Canta, Castanha, fica final aí, Castanha. Dica final. A dica final, como sempre aí, como vocês podem ver no feed, é você correr pela graminha. Quanto mais verde o local, mais chance de você sobreviver. Porra, boa. Parabéns, tô batendo palma aqui. É nóis, mano. Deixa o seu like. Beijo, fui.